No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo? Vamos falar agora sobre Abubakar e de um novo nome de um jogador que o Grêmio anda sondando para ser o grande reforço como centroavante. Mas antes, gurizada, quero lembrar de duas coisinhas para vocês, tá? Primeiro de tudo, me sigam lá no Instagram, arroba notagfut, estou fazendo o vídeo lá direto, trazendo algumas informações bem bacanas para vocês. E também para quem gosta de um game, vai lá no meu canal de games, no tag games, estamos fazendo aí um modo carreira com o Grêmio, vou deixar o link aí, tanto do Instagram como também do canal de games aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Então vai lá e fortalece para a gente crescer cada vez mais. Gurizada, então vamos lá, vamos falar sobre as duas situações, primeiro sobre Abubakar e depois sobre um novo nome que é o de Tiquinho Soares. Primeiramente Abubakar, foi recebido aí uma informação de uma pessoa totalmente ligada ao Grêmio lá dos bastidores e que nos contou sobre a situação do Abubakar. No momento não tem nada mais com o Abubakar, de fato Abubakar não aceitou a proposta, o jogador não está na lista de jogadores que estão sendo negociados agora neste momento. Esta é a grande informação. E quando se fala que o Grêmio negocia com um grande jogador que está sendo sigiloso, que não está saindo a público, não está na mídia, é porque é realmente isso. Esta é a realidade. Tem alguns jogadores que o Grêmio está negociando, está conversando e que ainda não saíram na mídia. Pode ser jogador de peso ou até mesmo um de um nome um pouquinho menos expressivo. Mas o Grêmio negocia com alguns jogadores e a gente está agora buscando para saber quem é esse grande jogador. Lembrando que o mercado na Europa fecha dia 31, né? Da maioria dos países da Europa. Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal é dia 2 e Turquia dia 9. E daí tem alguns outros países que são outros dias. Mas o Grêmio aguarda até o dia 31 para ver se consegue trazer alguém da Europa. E do Brasil nós também aguardamos para ver se tem algum nome. E hoje saiu a informação do Eduardo Gabardo que o Grêmio sondou a situação do Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, né? Se recusa comentários sobre esse jogador que todo mundo conhece. É um jogador que foi um dos principais nomes do Botafogo e quase levou o Botafogo ao título no ano passado. Teve 17 gols no campeonato brasileiro. Porém, o Botafogo conta com o jogador para essa temporada e não pretende negociar. Mas o que se tem também, a informação, é que o Grêmio deve fazer uma nova tentativa. Pode acontecer aí uma nova tentativa do Grêmio para trazer Tiquinho Soares. Lembrando que o Grêmio não negocia apenas com um, negocia com alguns jogadores, alguns centroavantes. Está vendo qual vai ser aí o melhor nome, melhor contratação, né? Em questão de questão técnica, questão midiática, o nome expressivo, o nome que a torcida vai gostar. E aí, te quer saber qual é este jogador? Qual é o jogador sigiloso que nós ainda não sabemos? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Esses três últimos dias do mês vão ser muito movimentados, podem ter certeza. Então já te inscreve no canal aqui para não perder nada e deixa o teu comentário aí falando qual seria este jogador. Qual o jogador que tu acha que o Grêmio vai contratar para centroavante. Beleza? Deixa o like, te inscreve, comenta. Valeu, um abraço, falou, fui!